Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, esse cara tá da onde? Coisa melhor, pai, que não pipa e tomou eu Cortou, mulher? Caralho, puta Só fala credo, só Galera, o último vídeo deu uma repercussão aí Que a galera vê uma pipa nazista na laje, né Essa foi uma pipa que eu cortei E apareço, se você for ver no meu Instagram E, sei lá, parece um símbolo nazista Talvez, né, aquela cruz lá que eu nem manjo Como é aquele símbolo dele lá Mas acho que nem foi a intenção da pipa De ser um símbolo nazista, né Só pra quem realmente conhece Dá pra distinguir aí o símbolo nazista Mas eu não tenho nada Cortei a pipa, cortei a parei, né Então era de uma outra pessoa Que a outra pessoa comprou na loja aleatória E acho que nem sabia que parece um símbolo nazista aí, né Cortou Cortou? Cortou Caralho, desviado Caralho, velho, você tá moscando Ô, moscano, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo Filmando E aqui é assim, galera Moscou já era Nossa, é gostoso a sensação do corre, viu Cortou lá em cima Nossa, ela tá lá de trás Rapaz, é no junho Seu tupi como lá Os caras estão na Procure Cortou, reconheceu nós, pai Credo, vai tomando Mais um, velho Ô, olha a chance de envelopar Ô, de 4, reconheceu nós, pai Os caras tá gravando Dá pra colocar uma ele boa Tinha em cima da sua casa Ele mandou logo um salve, mano Reconheceu nós, cara Tá gravando nós, mano Perdendo pra caralho Perca o Nascinuca Perca o Nascinuca Ganhei alguma coisa, né Acho que o amor Tá meio Olha o moleque pra cá no réu Filha da puta Aí, ó, nóia de linha Olha lá, só revela Os caras roubando Os caras roubando É, dor foi na mão Os caras roubando Lotado Foi tri Ele conheceu nós, cara Vamos lá Galera, nós tá achando que o gás é esse helicóptero por causa do gás ali Nós vimos o meu caminhão de gás passando Eu vi na réu E tá faltando gás na mansão Maromba Se tiver, já vamos comprar um Mas os caras estão estocando o gás em casa É o seguinte, eu tô criticando a semana inteira Esse coronavírus aí O pessoal não tá saindo de casa A primeira coisa que fez foi vir estocar comida O mercado encheu O pessoal comprou papel higiênico Tem nem bunda pra limpar todo esse papel higiênico Mas leva tudo embora E agora botijão de gás, cara Que eu tô passando em frente de depósito Fila, 8 horas da manhã Vai ter fila ali Fila de novo, que deve ter vindo o caminhão entregar Veio, veio um caminhão passando Aí outro dia já ia o cara descendo Com dois botijão no carrinho E um na mão Pra que isso, cara? Tem necessidade? Quem faz essa crise É a própria população, meu Não tem necessidade disso Pra que você vai estocar um botijão de gás? Seu vizinho pode precisar Lá na casa Maromba, acabou Vamos ver ali como é que tá Acho que é ali mesmo É isso mesmo, galera Olha o tanto de carro ali De longe, ó Será que tem necessidade disso? Olha pra você ver O pessoal, ó Caminhoneiro tá entregando Não fez paralisação Liquigás, intragás Petrobras Tá trabalhando normal Olha aí, ó Tem até repórter, cara Tem até repórter, cara Qual a chance? Olha lá Tem até repórter ali, galera Olha lá O pessoal filmando E aí? Tem necessidade disso? Faz curva, ó O pessoal vira ali, ó Vai Pai Quanto tá o bujão? Quanto tá o bujão? 70 aí 70? 70 normal é quanto? Tá no preço, né? 69, 68, 67 A fila aí Mas tinha nego Vobrando 120 aqui, ó Só que aí A fila Virou Será que não tá a fila não, pai? Não tá? A fila vira, tio Aqui, ó Caraca, a fila, pai Caraca, o legal que todo mundo tá respeitando o limite Eu coloco o bujão de gás um metro e meio de distância um do outro Mas fica tudo encostado na outra conversa Ó, todo mundo, ó O pessoal tá entregando, tá abastecendo Todo dia isso aqui, ó Duas, três vezes por dia Abastecer, os caras vêm pra comprar Por isso que o helicóptero filmando Será que os caras gravou nós? Não dá nem pra ficar na fila ali, né? Quer ficar ali? Quanto tempo você vai ir? O coronavírus tá ali, pai Quanto tempo você vai ficar? Então o helicóptero tá filmando mesmo, galera O helicóptero tá filmando mesmo, galera O helicóptero tá filmando a Globo Pernando um pipinho da laje O Jair ali só tá no radinho dele Tá fazendo ali a calçadinha dele Vamos ver Então a galera tá gravando aí O cara disponibilizaram um helicóptero Pra gravar a cena do gás ali, né? Você vê como o YouTube é uma ferramenta legal, né, galera? Eu fui lá com uma camerazinha Gravei pra vocês Mostrei aí Mano, tem uns caras ali fazendo a rapa dos pipa, velho Pipão lá embaixo Eu perdi vários caras Os caras pegam a lajona ali O que que morada tá fazendo ali? Tá fazendo, pai? E aí, fila a fila do gás lá, pai? Você viu? Fila do caramba Calma lá Helicóptero tá meia hora gastando gasolina aí, ó A situação tá feia A situação tá feia do gás A gente tá precisando de gás, né? Fica até as 10 Uma linha aqui, ó A linha, pai A linha, pai Moleque comeu linha dos caras ali em cima O moleque comendo lá O moleque lá se escondeu Mas ele tá comendo linha do cara Olha lá, tá puxando Tá puro, rapaz Moleque lá se escondeu Comendo linha dos outros Aí os caras das ruas de cima Vem aqui, armado Dá tiro pro alto Fala que é eu Direto é tiro pro alto aqui, os caras Quem é o culpado? Mansão Maromba Tô guro Os caras vêm com tijolado Estilingada Eu já fui mal, já, no pipa, mano Chamava os caras pras ideias Minha mãe que me salvava, tio Minha mãe saia lá com a vassoura O cara poderia tá armado, filho Minha mãe, ah Perdeu já, é, mano Minha mãe chamava pras ideias Tô em 4.80, meia hora, velho Os caras disponibilizam tudo, né, mano Pra manter uma, uma Uma emissora, né E ainda o YouTube vim E, sabe, uma camerazinha E já gerar o conteúdo Pra vocês aí, ó A câmera é boa Dá pra dar um zoom lá no O Jair, o Jair tem que ficar em casa O Jair fica o dia inteiro aí na rua O Jair, o Jair, o Jair Tá cheirizando por causa do Por causa do Portão dele É isso Mansão Maromba Se Logo menos tá acabada Se Deus quiser O vidraceiro tá aí Né Ele veio medir aqui já Falou que foi erro dele Que ele apertou demais aqui E trincou Galera, aqui na quebrada Tá passando o Brasil, gente Zona Leste Aí na quebrada O menino Matarazzo Essa fila já foi maior As pessoas que chegavam Agora não tá grande coisa nenhuma Mas tava grande Sim, chegou a fazer Ainda quebrada Olha lá Tem que filmar nós aí, pai Olha o tamanho da fila aí Olha o tamanho da fila aí Porque tem vagabundo Brando um botijão de gás Tem sem vergonha Canalha Cobrando um botijão de gás Eu tô falando aqui Eu tô falando aqui Tem vagabundo sem vergonha Cobrando um botijão de gás A cem reais Tá setenta conto aí Quanto tá o normal do gás? Eu também Então tá o mesmo preço Tô finalizando o vídeo Tô aqui pra falar também Que eu tô sorteando No meu Insta Essa câmera Que chama DJI Pocket Eu comprei Eu utilizei duas vezes É uma câmera muito boa Mas eu sou um cara Totalmente impaciente Pra gravar Ela segue o rosto Sabe? Ela tem um estabilizador foda Ela tem uma imagem Igual a câmera que eu tô gravando agora Só que ela tem estabilizador Uma câmera pra vlog Legal pra caramba Ó, três trocas Ela vira, ó Ó Ela é ninja, hein? Então a câmera de três mil reais Que eu tô fazendo sorteio No meu Instagram Olha lá Arroba Toguro Deixa eu ver lá Esse sorteio aqui Então corre lá Vai ser um dia apenas de sorteio Deixa eu desligar aqui Vai ser um dia apenas de sorteio Ó lá Seu único objetivo, galera É curtir a foto Marcar amigos Né? E paralelo a isso, galera Também tá rolando esse sorteio aqui De um iPhone Aqui Ai, carai Cadê o sorteio? Sorteio aqui, ó De um iPhone De um Um Apple Watch E um Nintendo Switch No meu Instagram Arroba Toguro Tá aqui, ó Esse vai ser dia 7 de abril Mas dá pra participar ainda Só você seguir todos os perfis O que o Rormelia segue O Rormelia aqui, ó Só seguir todos os perfis E curtir a foto Marcar amigos Ou corre lá no meu Instagram Pra você entender Então fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro Tem like Vou gravar o vídeo Sinox Stripe com a princesa Com a Chess Será que vai dar bom? Não sei 11 horas da manhã No canal Vou mandar mensagem pra ela Vamos ver no que ela vai falar Tamo junto, fellas E aí